Acerca do direito de petição do servidor público, é correto afirmar que o recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.